Final do dia 1 do Main Event do Casino Estoril Póquer Series e eu estou na companhia de 1 dos 6 líderes do dia, tenho 100 mil fichas, Pedro Palmaferro, que é também um dos vencedores do Main Event aqui, se me recordo bem, em 2010. Foi em 2010, era bom repetir este ano. Olha como é que está a correr o torneio. Começámos bem, bastante sólidos no início, depois tivemos um spot um bocadinho, digamos manhoso, contra o Legit, em que basicamente temos Flustro, checamos no escuro turn e depois acabamos de fazer trio no River e ele tem top 2 e subimos as 60 capas. Mais tarde, tenho uma mão contra o Edu, em que sinceramente não pusei nada, ele costuma polarizar o range, então joguei em check call, check call, supostamente era check call no River, mas ele foldou com top pair e agarrou a River, acabou por checkar behind e mandou as cartas para o Mac e aí subiu os 80 e depois foi agora uma última mão contra o Jair, em que recolhemos dois barrilhos e depois não mostramos a mão, nem vamos dizer agora. Ah, o podias dizer. Não, não, só no final do torneio que lhe digo o que é que tinha. Olha, venceste há dois anos, entretanto a estrutura mudou, o Bain mudou, como é que estás a encarar esta estrutura deste main event? Antes de mais, queria aproveitar para dar os parabéns ao Renato, por todo o torneio que está a organizar, ele tem imenso trabalho, trabalhou imenso a nível de satélites, foram mais de 150 pessoas apuradas e temos uma sala cheia, uma sala em que eu nunca tinha jogado, gostei imenso, tem ótimo ambiente e as pessoas conhecem-se todas, acho que para começar os main eventos não há melhor, não é? Sim, foi um abrir de portas em grande. Para terminar, 100 mil fichas, o que é que vamos fazer amanhã? Magia? Amanhã temos 200 bebês, não é? Acho que vamos jogar da mesma forma que temos jogado hoje, o mais sólido possível, porque não é no primeiro dia que se ganha um torneio. E queres o laguito na tua mesa para te dar fichas outra vez? As poucas que ele ainda tem, não, estou a brincar. Não, ele joga muito bem e amanhã vai recuperar-te de Aztek. Espero ter sorte na mesa. Olha, bom descanso, espero ver-te aqui amanhã. Três e meia, não é? Exatamente. Fica a saber amanhã às três e meia, estamos aqui para um main event para o seu dia 2, vamos ter também sete eventos às nove e meia da noite, fiquem connosco e sigam toda a ação no live report do pokerpt.com. E poucas minhas.